Aqui para a central da criança, do adolescente, mulher, idoso, central também de plantão policial, né? Fica nesse complexo aqui na Desembargador Pedro Silva. Também teve gente conduzida em função da operação Tiradentes por parte da polícia militar deflagrada nesta quarta-feira. Foram dois adolescentes conduzidos entre 11 horas da manhã e meio-dia em duas situações adversas. O primeiro fato foi registrado no bairro Tereza Cristina às 11 e 12 da manhã. A guarnição da polícia militar estava em rondas quando flagrou uma pessoa em atitude suspeita que ao ver os policiais jogou algo no chão que parecia ser droga. Em ato contínuo, a guarnição da PM realizou a abordagem e encontrou 12 porções de substâncias semelhantes a crack já embaladas para venda, totalizando aproximadamente 3,5 gramas daquela substância. Diante dos fatos, o adolescente foi trazido aqui para a delegacia especializada que fica aqui na Desembargador Pedro Silva. O outro fato registrado também nessa mesma operação Tiradentes da polícia militar foi registrado próximo ao horário do meio-dia no bairro Monte Castelo. A guarnição da polícia militar estava em rondas pela região no momento em que flagrou uma pessoa em atitude suspeita em frente a uma residência. Ao ver os policiais, ele também jogou algo que indicava, parecia ser substância ilícita e fugiu para dentro de casa. Depois, os policiais foram até o local, realizaram essa abordagem na situação de flagrante e encontraram uma quantidade pequena de substância semelhante a maconha. Diante desses fatos, ele também foi apreendido algumas notas de dinheiro e foi conduzido também aqui para a delegacia. Lembrando que a operação da polícia militar, denominada Tiradentes, a de sumos, ela acontece durante toda esta quarta-feira e promete perdurar até o início, pelo menos, da manhã de quinta-feira. Ela começou às sete da manhã de quarta e deve ir até sete da manhã de quinta com abordagens diversas, operações barreira, operações, saturação e presença da polícia militar, não só de Criciúma, mas também de Santa Catarina e também de uma parte do Brasil. Um dos organizadores, inclusive, desta operação e que está em Brasília, estava no momento da abertura, junto com o vice-presidente, general Mourão, foi o comandante-geral da Polícia Militar de Santa Catarina, o coronel Araújo Gomes, que é o comandante do Conselho Nacional dos Comandantes de Bombeiros e Polícia Militar.